E vamos começar o secar. Primeiro, vamos utilizar isto, a guardadeira, a escova, um pente e dois pedras. Isto é mais fininho, é para o final, é para ver se não adora. Vamos colocar aqui agora o nosso bocador a funcionar. Primeiro vou pôr este spray, que é o mix. Primeiro, isto vai ajudar a secar e a tirar os pinozinhos, que é o peito que tem muitos. Muito de pinozinhos que tenho eu. Estou a eleger os pinozinhos. Vamos com a doura, e pronto. Não há tempo para as mesmas potenciar. Certo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto